Ih, o carro da folícia aqui... Que beleza! Pra você que está assistindo ao TV Fama, nesse exato minuto... Ó, você lembra dessas imagens? Quem acha que esse repórter é gay, aplaude agora, gente! Silvete Montilla me sacaneando por mais uma vez em mais um evento gay. Como eu já falei, todo mundo já sabe, mas ela sempre fica me achincalhando. Ê, querida! Se a NECA está de D, uma NECA sofrida... Olha a samba canção, é do quem? Homem-Aranha. A gente veio te fazer uma visita. Hoje, nós vamos dar o troco. O que um drag queen não gostaria? Para saber isso, eu trouxe outro. Luiz Alberto! Se o Vete ficasse sem graça, o que teremos que fazer? Fora do personagem, meu amor. É uma pessoa totalmente tímida. Eu estou até preocupada de perder essa amizade. É, mas é isso que eu quero. Então vamos pegá-la de hominho. Silvio Cássio Bernardo. Fica ali escondida naquele bordel que tem ali. Tem um bordel ali, não mostra, não mostra. Depois nós vamos para lá, né? Depois dessa matéria, né, moleque? Quando ela estiver vindo, você dá um toque aqui para a gente, tá? Que a gente prepara aqui, tá? De macho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Espera aí. É ali? É aquele cidadão ali? O quê? É ela essa de rosa aí? Esse cara aí? Ela te rosa, menina. Olha só. Ela sai comigo. Que churrasco, safado. Sério mesmo que ela vai mandar? Não vai comer uns peitinhos, né, da rua. Que eu gastei para estar aqui. Esconde, esconde, esconde. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Peraí, peraí, peraí. Tá entrando, tá entrando. Entrou? Cuidado para não andar correndo de salto alto, que eu conheço um cara que quebrou o pé, tá? Lúcio, vai pra lá de vão. Olha lá, caiu, para, caiu. Eu falei que foi. Agora, agora, amalada. Então desce no quarto e vamos de escada. Meu droga, velho. Você está muito cansada, meu. Vamos logo. Vai. Vai. Vai ter uma mulher desse jeito. Você pode se cansar só meia dúzia de andar que a gente subiu. Gente passada. Que portão, velho. Vamos abrir as portas da experiência da terra. E aí, meu, tudo bem? Cadê a Silvete? Tá aí, não? Sou eu, viu? Daqui a pouco. E aí, mano, tá me tirando? Isso daqui é drag, transformista. A minha é bicha. Roda o VT. Linguarudo virou uma drag. Fui pra Paulista. Você está acabando com a minha carreira, entendeu? Mas você não tem carreira. Você tem tempo. Tempo e coragem pra continuar a sua vida. Você vai ter que acertar as provas. Tá assistindo muito Gugu, né? Hoje é dia de alegria. Eu e o Bono. Para! Você tem uma banheira dentro do quarto? Por que não? Não. Deixa eu falar na palavra condições. Prova da banheira. Valendo. Isso aqui, ó. Isso aqui tudo pode ser seu, ó. Ô, Maricona, tem coisa que quebra. Pensaram que ia me sacanear no dia do meu aniversário, mas o que aconteceu? Olha lá. Linguarudo. Por que tá acabando essa coisinha miúda? Preparando? Ai, joga aí essa droga lá. Três sabonetes de mar, que é cheio. Valendo. Vamos lá? Gente, tem muita bagunça, hein? Ai, vamos, catou nenhum linguagem. Ai, gente, espera. Pega na beca dele, Lully. Isso vai tombar meu apartamento. Vamos fazer isso no programa do Gugu. Parou. A empregada vai acabar com a minha carreira. Quanto você pegou, linguarudo? Com toda essa brincadeira aqui, foi pra dizer pra você, a galera gosta muito do seu meio. Parou. Peraí, peraí. A alegria de felicidade do bolo. Música romântica porque todo evento... Não, peraí. Você liga, eu trabalho no Correio e eu tenho amizade com a Hebe. Não, acabou. Vamos, gente. Tem linguarudo? Acabou a matéria? Vai buscar com você. Tá isso, gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau.